Pessoal, estamos enviando essa filhazinha, chocolatinha, para Ivonete, lá de Santa Catarina, na cidade de Lages. Lages, aqui com o Artemis Transportes, está vindo com a gente aqui, pedacinho de amor aqui, para a gente poder estar transportando aqui com todo carinho. Está indo para o Canil? Canil Erimini Cães, nosso canal Viajando com Cães, mas eu viajo até uns 300 quilômetros só. O resto é com o Artemis, o Artemis viaja, passa os estados e quem precisar de taxidog para outros estados, fala conosco. Nós estamos enviando o Instagram, o telefone e todas as redes sociais do Artemis. Está aqui, a filhazinha linda pessoal, olha aqui. Você quer passear com classe, com os amiguinhos aqui, a coisa mais linda aqui. Né filhão? E o Artemis Transportes agradece a confiança do nosso trabalho, obrigado mesmo a vocês. Fala carinho, fala lembrando. Ele é linda. Tá? Já? Já. Ah tá, vou pôr aqui na caixinha. Querem esse tapetinho de higiênico, ele está limpinho. Ah tá, depois eu ponho, é, eu ponho. Um tapetinho, tapetinho é bom. É muito bom para, não se esqueceram desses estesinhos. Para chupar o xixi, se ela me dê. A carinha é o afissão veterinário. É, mofinha. Aí. Bom? Que gracinha linda. Deixa eu filmar a carinha dela. Obrigadão. Que agradeço. Olha lá a carinha. Olha no tapete vermelho, olha o bichinho. É. Olha lá. Coisinha linda. Fecha que caiu. Então mais uma viagem pessoal, agora a Ivonete vai receber a cachorrinha dela lá em Santa Catarina. Meu irmão, fica com Deus. Deus abençoe. Falou. André, né? Beleza. Tchau, tchau.